Complexo da Penha, zona norte do Rio de Janeiro. Quem sabe que esse aqui é um território de violações de direitos. O caso de Rafael Braga, jovem, negro, condenado a 11 anos de prisão, acusado de portar material explosivo quando carregava apenas produtos de limpeza. O que aconteceu com ele acontece com milhares de pessoas todos os dias na cidade. O Rafael é só um símbolo do que acontece nessa região aqui. O Nação desta semana continua a debater o racismo estrutural, abordando os abusos do sistema prisional contra a população negra. Esse nome é do Rafael Braga, o Rafael Braga está em todo lugar. E o Rafael continua na prisão, gente. Sexta, 11 da noite.